Olha, eu acho que não tem um crush famoso assim, não. Eu acho que eu sempre fui uma menina mais reservada e sempre meus crushs não eram muito do ramo artístico, não. Não tinha alguém que assim que você fala, nossa, esse... Aquelas santinhas, né? Esse jogador é bonitão. Não tinha, um jogador, um famindão da vida. Não, lógico que tinha, né, gente? A banda. Tô fazendo de santa aqui, meus amigos vão falar, nossa, é que, né, me converti, tô brincando. Tem várias pessoas que eram bonitas da época, né, vários jogadores, mas nenhum que assim, né, tinha o Giba, que era um galão da nossa época. O Giba até eu ia. Até o Giovanni. O Giovanni. Então, tinha um homens muito, né, bonitos. O Giovanni, ele fez, eu lembro do ponto final que ele fez a seleção, que foi um ace. No cantinho direito. No Mundial. No Mundial, eu não esqueço disso. 2002. Que homem, que homem, meu Deus do céu, de verdade, eu tinha, eu tinha, eu ficava úmido, né, eu tô, tô, tô passando um pouco, né, eu acho. Mas não, é realmente, o Giovanni, ele mexe em lugares em mim que eu... Eu ia achar o Giba, eu sempre paguei um pouco, o Giba, eu acho ele bonitão. É impressionante, cara, os dois são muito bonitos, velho. São pessoas bonitas, né. Bom, vamos ficar nessa, tá tudo bem, beleza. Até pra se preservar, né. É, não, porque se continuar aqui, eu também não sei onde eu vou, né, até lá. E aí, DVD, como é que tá essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu tô eu na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que tá em casa, né. Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobrir a Home On, homeon.digital, vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa, muito mais praticidade, muito mais fácil e eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital, muda a tua vida.